Pessoal, vou fazer um vídeo bem rápido para vocês, um spoiler, vou jogar isso aqui no YouTube, dessa ferramenta maravilhosa, alicate fazendeiro da Uiwastools, esse aqui é o alicate de 12 polegadas que eu tenho, eu tenho de 10, vamos lá, alicate 31 centímetros, robusto, quase 800 gramas, um monstro de alicate, isso aqui para trabalhar, só quem é fazendeiro mesmo que mexe com o cerco o dia todo, eu acho que vai aguentar, é muito pesada, vamos aqui, olha isso aqui, que acabamento maravilhoso, ferramenta única, ferramenta com acabamento maravilhoso, olha esses mordentes, que ferramenta maravilhosa, tá meia já surrada, já mandei bala nela, tá cheia de graxa, veio um pouquinho gripada, mas já mandei bala nessa aqui, já pagou o pato, meu filho, cortou, vamos lá, agora eu tenho esse livro, esse livro aqui, preguinho vagabundo, esse preguinho aqui, esse preguinho aqui, não aguentou, o que que acontece, aqui ó, aqui ela empena cara, e eu tive que bater para desempenar, porque na hora que você corta, cara, isso aqui é a mesma dureza de um aramezinho qualquer cara, a mesma dureza, eu acredito nisso né, mas esse monstro aqui, olha como que ele corta esse prego aqui ó, aqui ó, funciona assim galera, aqui, você coloca ele aqui, tá vendo que apareceu ali, você encaixa o parafuso aqui, olha que monstro de alicate, o torque, por causa do tamanho dele, é muito grande, ferramenta ó, nada pegando, muito bem tratado termicamente aqui, excelente ferramenta, deve ter uma dureza aí em torno de mais de 60 Rock O's, com certeza, não vi isso nas especificações, ferramenta, olha aí um, que corte limpo, preciso, nenhum alicate corta tão limpo assim, né, na verdade, ele cisalha, ocorre um cisalhamento do metal, o ponto negativo dessa ferramenta, é esse aqui ó, esse grip dele, pega graxa tá, tem uma boa pegada, mas é meio poroso, como do alicate, que eu fiz, da, da Stanley, mas, o demais gente, ferramenta, muito boa, isso aqui tá aprovado cara, E aí E aí